Beleza? Professor Calabepinho, deixa eu te passar um recado. Do dia 27 de maio até o dia 9 de junho, nós teremos aqui no nosso canal do YouTube uma programação de aulas online, aulas online, integrais, exatamente, aulas inteiras, cada dia uma aula, já preparando você para a nossa turma operacional, que vai começar presencialmente no dia 11 de junho. Então você vai ter o período de 27 de maio até o dia 9 de junho, aulas aqui no nosso canal integrais da nossa primeira turma operacional, para você começar já a mentalizar com nossos professores com o ritmo do nosso curso. Então aí é um grande produto para você já começar a fazer suas anotações, montar o seu caderno, já se preparando para a nossa turma presencial. Esquenta a turma operacional começando dia 27 de maio e indo até dia 9 de junho. Grande oportunidade para você conhecer os nossos professores aqui no Lar Concurso. Acompanhe as nossas postagens, as aulas serão distribuídas, postadas aqui no nosso canal no YouTube. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Então, bom, nós já tivemos aula de penal especial. A professora Laila, não tem como ela me esperar, ela já começou a trabalhar com vocês a parte de homicídio e terminou com vocês a parte de crimes contra o patrimônio, se eu não me engano, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um intercâmbio com essa matéria da aula dela, que ela já adiantou, e a gente vai voltar para alguns conceitos básicos do direito penal, que é a parte geral. Que é essa parte de teoria do crime, principalmente a parte de teoria do crime. A primeira aula foi bem prejudicada a nossa primeira aula, pelo fato de que eu tinha, foi o dia da apresentação, e aí acabou tomando bem parte da nossa aula. E eu falei, gente, a gente vai ter que ter mais uma aula, para a gente poder completar. Então, até aqui, nós teremos agora quatro horas aí. Quatro aulas, né? Temos mais três aulas até o final do curso, para a minha matéria. Então, realmente ficou bacana. Porque aí eu vou trabalhar, eu quero chegar até à prescrição, tá? O pessoal do Carreiras Policiais sempre estudou comigo, a gente ia até a Ilicitude, normalmente. Só que dessa vez a gente vai entrar em concurso de pessoas, a gente vai entrar em concurso de crimes, nós vamos entrar em livramento condicional, sursis, vamos chegar até à prescrição. Por quê? Porque o fato, como o curso é um pouquinho mais esticado, agrega tanto o CFO e como Carreiras Policiais, a gente tem que esticar um pouquinho mais o conteúdo. Então, nós vamos trabalhar para a gente chegar até lá, tá? Na aula remota, nós falamos sobre princípios, falamos sobre princípios e significância, falamos até, falamos sobre princípios, depois disso nós falamos o que mais? Falamos pouca coisa, né? Aí eu ia começar a falar sobre lei penal do tempo, e aí eu acho que a aula foi até aqui. Eu até falei o princípio da teoria da atividade, não foi aqui? Sim ou não, com força. É isso daí. Se não é, problema é assim, eu vou começar a ser mesmo daqui mesmo e vamos embora. Vamos lá? Então, eu tenho o seguinte. Que o princípio, a teoria do crime, essa parte de aplicação da lei penal do tempo, é a parte introdutória, que está lá no nosso edital. A aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Já estudou aula com o professor Marciano, a aplicação da lei penal no tempo e no espaço para o processo penal é uma, e para o direito penal é similante à dele, mas em algumas partes realmente se divergem claramente. Então, vamos lá. Então, a lei penal no tempo, eu tenho que ver o seguinte. No dia que aconteceu o crime, professor, no dia que aconteceu o crime, qual lei penal vai ser aplicada? A resposta se dá pela teoria da aplicação da lei penal no tempo. Quando acontece um fato criminoso, eu olho para cima e vejo qual lei penal está sendo aplicada hoje. Essa, então, essa vai ser aplicada para o fato criminoso. Seguindo, é claro, os princípios da legalidade, que nós já estudamos isso na aula passada. Então, eu comentei um fato criminoso, olho para cima e olho. Qual lei, pergunto para o legislador, qual lei está sendo aplicada hoje? Essa, eu vou e aplico ela no determinado fato criminoso ocorrido. Mesmo que o resultado ocorra dias depois. Mesmo que o resultado, a morte, por exemplo, ocorra dias depois, eu vou aplicar a lei penal naquela data do fato. Quem fala isso não sou eu. Quem fala isso, na teoria, até tem um macete, né? Nós já falamos isso no início da aula passada, a luta, né? E eu vou te dizer para você. Eu estava vendo as provas de CFO, de aspirante, e a prova até de carreiras... Algumas questões até eu vi que algumas questões até de carreiras policiais um pouquinho mais puxadas, às vezes, do que aspirante, nessa parte inicial. Então, as questões... Se você lembrar aqui, quais são as teorias utilizadas para o lugar do crime e para o tempo do crime, você consegue matar muitas questões. Para o tempo do crime, é utilizada a teoria da atividade. E para o lugar do crime, usa a teoria da ubiquidade. Professor, mas qual a importância de eu saber essas teorias? Qual a importância? Para que eu tenho que saber isso, professor? Qual é a utilidade prática para o direito penal? Porque para o julgador, para ele aplicador da norma penal, ele tem que olhar, no dia do fato criminoso, qual lei penal estava sendo vigente? Qual lei que estava valendo? Porque nós sabemos que quem faz lei penal no direito brasileiro só pode ser o quem? A União. Só a União pode legislar a respeito de direito penal. Nós já falamos isso na aula passada. Então, o julgador tem que olhar, qual a lei penal que está sendo aplicada no dia? Então, essa vai ser aplicada. Então, a teoria da atividade, ela trata no artigo 4º da nossa lei penal. O artigo 4º da nossa lei penal fala assim, está no seu código, está no seu material. Está bom? Fala assim, considera-se aplicada... Gente, vou te falar para você. Explique aqui. E questão, às vezes, cobra de você a letra fria. Cobra de você a letra fria. Se você não conhecer isso aqui, ele vai pegar esse artigo 4º e vai misturar com o artigo 6º. E é básico. É básico. Ele pega o artigo 4º e mistura com o artigo 6º. Esses menos desavisados. Estão aprendendo o direito penal agora e já estou adiantando. Artigo 4º e artigo 6º são coisas distintas. Tem que decorar mesmo. O artigo 4º fala assim, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, vírgula. Ainda, ainda que o outro seja o momento do resultado. Ainda que o momento do resultado se ocorra em outro dia, eu vou aplicar a lei penal da data da ação ou da omissão. Como é que chama isso? Ação ou omissão? Como é que chama isso já lá dentro do fato típico? Como é que chama isso lá dentro do fato típico? Os mais antigos aí. Ação ou omissão? Como é que chama isso? Conduta. Conduta. É o primeiro aqui, o elemento aqui do fato típico, conduta. Na verdade, primeiro aqui, conduta. Então, o primeiro elemento do fato típico é a conduta. Conduta é toda a ação ou omissão. Na verdade, o conceito completo de conduta é conduta é todo comportamento humano direcionado a uma ação ou omissão para uma determinada finalidade. Esse é o conceito de conduta. Então, eu posso dizer, traduzindo aqui, isso pode vir na prova também com esse nome. Conselhe-se praticado o crime no momento da conduta, ainda que seja o outro momento do resultado. Certo ou errado? Certo. Entendemos isso? Então, eu já estou trazendo para você uma variação da prova. Ao invés de usar ação ou omissão, ele utiliza o termo conduta. Beleza? Professor, eu não entendi. Só decora isso. Ação, omissão ou conduta. Então, eu quero dizer o seguinte, professor. Se o cara dispara, esses são exemplos clássicos, né? O cara dispara a sua arma de fogo. Acerta uma idosa, ok? Essa idosa vai ser internada no ponto de socorro de Varzagrande. Ok? E ela consegue sobreviver, coitada. Lá uma semana. E depois de uma semana, ela morre. Só que no dia que esse criminoso, esse criminoso, esse vagabundo, deu o disparo, ele ainda tinha 17 anos, 11 meses e alguns dias. Quando ela veio a falecer, veio a óbito, ele já tinha 18 anos. Aí vão te perguntar o óbvio. Nesse caso, qual lei penal vai ser aplicada? Vai ser aplicada o ECA ou vai ser aplicado o Código Penal? Você vai dizer o quê? ECA. Porque no tempo da conduta, ele ainda era o quê? Inimputável. Menor de idade. Entendemos isso? Senhor Nogoforça, tem exceção a essa regra, professor. Todo o crime aplicou dessa forma? Para os crimes instantâneos, eu sempre aplico essa regra. Para que é importante? O que é um crime instantâneo? Até o nome se diz, né? Crime instantâneo. É que a consumação se dá de forma o quê? Imediata. Ela não se propaga no tempo. A consumação do crime não se propaga no tempo. Ela se consuma de forma imediata. Então, nesse caso, ou instantâneo, os crimes instantâneos, eu uso praticamente essa regra do artigo 4º e a regra básica do Código Penal. E nesse dia, com essa teoria, eu consigo saber se o cara é putável ou inimputável. Então, a imputabilidade penal pela idade, eu consigo verificar no momento do ataque. No momento da conduta. Não só a penal. Eu posso também dizer a parte, a inimputabilidade também por doença mental. Eu posso dizer, na conduta, ele tinha realmente o sentido, a razão, a circunstância de saber realizar aquele ato criminoso? Eu vou questionar isso durante a análise da prova. Tem exceções? Tem exceção a essa regra? Tem alguma coisa que eu vou... Vai ter que olhar... O dia da conduta era uma situação e eu vou aplicar o dia do resultado? Tem alguma exceção a essa regra? Tem. E aí é a cereja do bolo. Aí é a cereja do bolo. Por quê? Nós estamos falando de uma súmula do STF. A súmula... Não é vinculante. Súmula 711 do STF. Eu preciso que você anote essa súmula. Se você já anotou, beleza. A súmula 711, ela traz uma exceção a essa regra. A súmula 711 está aqui. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior. Cuidado, o examinador coloca... Ele pega... Olha pra mim! O examinador vai colocar aqui posterior, tá? Ele vai colocar na prova... Ele vai usar essa súmula e vai colocar na prova e vai colocar a palavra posterior. É anterior à sensação da continuidade ou permanência. Professor, eu não entendi porra nenhuma. Vamos lá. Primeira coisa. Crime permanente crime continuado é a mesma coisa? Não. Senão, ele teria colocado os dois de formas diferentes ali. Permanente e continuidade são coisas distintas. O crime permanente... Vamos pra exemplos pra você entender. Crime permanente é aquele crime onde a execução, a consumação do crime se propaga no tempo e no espaço. Tem alguns crimes que quando você dá uma facada na pessoa e tira a facada o crime já foi instantâneo. Já consumou-se a lesão corporal. Agora tem crimes onde essa consumação ela continua. Ela continua rodando. Não acabou o crime ainda. São as situações, por exemplo, dos crimes de sequestro e extorsão mediante sequestro. O que eu quero dizer? Quando o cara dá a facada e tira a faca eu olho pra cima e falo qual lei penal está sendo aplicada hoje pra esse caso? Ah, de tanto a tanto. Beleza. Artigo 129. Aplico ela. No sequestro, na extorsão mediante sequestro se o cara sequestro a pessoa hoje enquanto essa pessoa estiver com o vagabundo ali posso falar vagabundo? Posso, né? Quem é polícia aqui eu posso falar. OAB, então posso falar. O vagabundo estiver preso ali porque tem que saber o que você fala, né? Na OAB não posso falar vagabundo. É meu cliente, né? Aqui na OAB é vagabundo. Então você pegou o cara enquanto ele estiver mantendo a permanência dessa pessoa com o criminoso o crime ainda não cessou. A consumação do crime ainda não cessou. Ele está perpetuando no tempo. Então, se passado um ano dois anos três anos e no terceiro ano você como policial e você sabe que o crime permanente possibilita o flagrante a qualquer momento não é isso? Quem fala isso não é o código penal é quem? Código de processo penal. Você socar o pé e pegar um cativeiro o vagabundo naquele momento em que cessar a permanência aí eu olho pra cima e falo qual lei penal está sendo aplicada hoje? Professor, se for uma lei penal durante esse meio tempo o crime era de seis a doze e quando você bateu na porta do vagabundo lá o crime agora de doze a trinta. É uma lei penal mais grave? Sim ou não? Sim. Qual vou aplicar? A mais branda por tempo da execução do crime da conduta ou o final ali quando cessar a permanência? Cessar a permanência. Mas professor, mas você acabou de falar não, esse aqui é a exceção à regra. Crime permanente e crime continuado. Crime continuado está lá no artigo 71 lá na parte de concursos e crimes. Quando o cara comete o crime com o mesmo modos operantes. Um conceito em base que não vamos estudar mais a fundo ele depois. Mesmo a circunstância de data, prazo, objeto, ele repete aquela circunstância da mesma forma por várias vezes. É a pessoa que vai furtar um bem, em vez de furtar todo o bem ele furta um de cada dia ele furta um benzinho. Um bem. é a secretária do lar que pega a baixela da expô. Baixela não. Aquele faqueiro que você ganha um lado de casamento e onde ela vai cada dia vai pegando uma colherinha até cometer o crime por total. Nesses crimes, crime continuado e permanente eu tenho a mesma aplicação. Mas os crimes habituais, aplica-se também essa regra? Crime habitual, aplica-se a regra também? Crime continuado, crime permanente, crime habitual. Crime habitual não está na súmula. E aí o que eu faço? o que é um crime habitual, zero um? Duas ou mais. Duas ou mais condutas para poder se consumar. Vamos lá. Duas ou mais condutas para poder se consumar. Você está falando crime habitual ou crime continuar? Você está fazendo essa... Habitual. O habitual é diferente de conceito, zero um. O habitual é quando é necessário para a sua consumação uma repetição, digamos assim, de uma certa determinada situação, uma determinada conduta, digamos assim. Por exemplo, o professor de educação física sem o seu determinado crefe. Entendeu? Ele não tem o crefe. Se ele não tem o crefe, ele não está habilitado a exercer a profissão de educador físico. Para que ele possa ser cometido, para que haja o cometimento do crime, ele tem que repetir essa sua conduta mais de uma vez. Repetir essa conduta, mais de uma vez. Ele não precisa sair do mesmo os dados circunstantes locais. Mais de uma vez. Por exemplo, o cara trabalhou hoje lá no Parque Mãe Bonifácio e amanhã ele trabalha de novo com essa mesma função que ele não pode exercer. Se ele faz exercício de uma só vez, não é crime. Mas se repete mais de uma vez, aí eu tenho a consideração de que está certo o seu conceito, é isso mesmo. Se repete mais de uma vez, eu terei o crime habitual. A pergunta é, eu aplico essa mesma regra? Eu aplico a regra da primeira conduta ou da repetição? A pergunta é, o crime perpetua no tempo? Digamos, eu sou médico, acabei de chegar na Bolívia, não fiz ainda o revalida. Vocês estão comigo? Sim ou não, com força. Antônio, você está comigo? Beleza. Não fiz o meu revalida. Bacana? E aí eu empresto o CRM de algum médico parceiro meu. Hoje, pela manhã, eu vou postinho e receito. Bacana? Não é crime. Um dia, eu posso ser médico por um dia que não vou cometer o crime. Todo mundo pode ser médico por um dia, pode ser advogado por um dia que você não comete o crime. Não comete. Mas depois de amanhã, uma semana depois, eu vou lá e volto a fazer de novo a mesma função. Eu cometei o crime agora, sim ou não? Sim. A pergunta é, quando eu cometi pela primeira vez, a lei era mais branda. E depois de cometi de novo, a pena estava mais grave. Qual que eu vou aplicar? A mais grave ou a mais branda? A mais grave. Eu aplico a mesma regra no crime continuado, permanente, para os crimes habituais. Anota. Aplica-se as mesmas regras do crime continuado. Aplica-se a súmula 711. Coloca assim. Aplica-se a súmula 711. Aplica-se a súmula 711 do STF aos crimes habituais. Aos crimes habituais. Aos crimes habituais. Outra observação que eu tenho... Essa é uma questão doutrinária. Habitual é doutrinária, mas já está majoritária quanto a isso. Por isso que eu estou dizendo para você anotar, porque não está na súmula. Outra observação que eu vou dizer para você é que a prescrição, conforme o artigo 111, inciso 1, do nosso Código Penal, ela começa a contar a partir da consumação do crime. Então, a prescrição, para a prescrição, ela começa a contar da consumação e não da conduta. Anota, por favor. Uma dos critérios por início da prescrição, que são vários, uma delas, se fala a partir da consumação e não da conduta. Tiago, entendemos isso? Que a regra se dá quando o crime ocorre por tempo da atividade, tempo da ação, da missão. Ok? Luiz, entendeu? Tranquilo? Entendeu essa parte? Vinícius? Bacana? Vamos evoluir? Dentro dessa teoria de lei penal no tempo, então, entendi, professor. A regra é que o crime cometido aplica essa lei penal por tempo da ação ou missão, ainda que seja posterior o resultado. Bacana, entendi. Tem exceção? Tem. Crime continuado, crime permanente, crime o quê? Habitual. Que eu vou aplicar enquanto cessar, quando cessar a permanência, eu aplico a lei penal, ainda que seja o quê? Mais dura, mais grave a pessoa. Bacana? E aí eu entro em três situações chamadas sucessão de lei penal no tempo e no espaço. A sucessão de lei penal no tempo e no espaço é muito tranquila. O que nós temos que lembrar de início? O que nós temos que lembrar? Temos que lembrar que o seguinte, exigem quatro espécies de lei penal que pode ocorrer durante o tempo e espaço. Duas delas nunca retroagem. Lembre-se que, mesmo que nós estamos estudando para atuar junto na segurança pública, tanto na polícia militar ou na polícia civil, nós fomos treinando para ser agentes de segurança pública. Mas, mesmo assim, na parte penal, nós temos que ter um olhar voltado ao criminoso. No que sentido? Em sentido de benefícios a ele. Um dos benefícios, você tem que lembrar, é que a lei penal, ela não pode voltar para trás para prejudicar o criminoso. A lei penal, ela nunca poderá retroagir para prejudicar o criminoso. A lei penal, quando ela for maléfica, ela só pode ter efeito para frente. Como é que chama efeito para frente? A lei penal só vai para frente. Como é que chama isso em termos técnicos? Hã? Ah, sim, perfeito. É ex-nunque. Perfeito. Ex-nunque. Efeito ex-nunque. Muito bem. Mas tem mais um nominho que eu gosto de colocar. Efeito prospectivo. Coloca aí. A lei penal, quando prejudicar, ela tem que ser efeito prospectivo. Ou seja, ela só vai para frente. Vê uma lei penal nova. Vamos dar exemplos práticos. Tivemos a lei penal nova que alterou agora. Que trouxe o... Aumentou a pena do crime de roubo. Tivemos um aumento do crime de roubo. A terceira, 157, teve um aumento de pena. Essa nova pena, tem que lembrar que existem dois crimes quando vai prejudicar. Tem a chamada Novátio Legis ou Nova Legis. Nova lei empejos. E a Novátio Legis incriminadora. Qual a diferença? Não pode errar, tá? A incriminadora, Novátio Legis e incriminadora ela trouxe um novo crime. A incriminadora traz um novo crime. Anota aí. A incriminadora traz um novo crime. A Novátio Legis, isso eu estou falando em latim, Novátio Legis, às vezes cai na prova. Novátio Legis e incriminadora. É a nova lei, um novo crime. Trouxe um novo crime penal. Se trouxe um novo crime hoje, ele só vai poder valer a partir de amanhã. se eu tenho um novo crime, só vai poder valer a partir de amanhã. Se vem um novo crime hoje, só pode valer a partir de amanhã. E quem cometeu essa conduta ontem? Não poderá ser abarcada. Ok? Não poderá ser abarcada. E Novátio Legis e incriminadora. E Novátio Legis Impédios, o que ela faz? Ela piora uma lei que já existe. Ela aumenta a pena. Ok? Ela aumenta a pena que é a regra clássica. Exemplos clássicos. Vamos ao exemplo novo agora. Novátio Legis e impédios tivemos o aumento do crime de roubo. Um 5.7. Tivemos agora recentemente. E Novátio Legis e incriminadora. Nova lei incriminadora. Uma nova lei que trouxe um novo crime. Artigo 24A, salvo engano, 24A, da lei da Maria da Penha. Os alunos me perguntaram professor, na lei Maria da Penha tem crime? Eu dizia não. A lei Maria da Penha não traz conduta criminosa. Não tinha. Até o ano passado. Agora tem. Agora tem o crime específico de desobediência. É um crime específico de desobediência. O criminoso vai e desobedece as medidas protetivas determinadas pelo juízo. Ele incorrerá em crime. Ou seja, ele já responde por um crime, já está respondendo por um processo. Se ele desobedece essa ordem, ele vai responder por mais um crime, por outro crime. 24A. Nesse caso, só poderei aplicar esse novo crime para os efeitos pós-lei. Quem desobedeceu em 2017, será aplicada essa lei penal nova? Não. Entendemos isso? É muito simples. Acho que todos aqui, todos que já estudaram penal já sabem mais ou menos essa parte bem tranquila. Beleza. Só a minha querida das colegas que está começando. Você entendeu que a lei penal só pode ter efeito prospectivo, não pode ter efeito retroativo? Mas se for para beneficiar o criminoso, ela pode retroagir? Pode não. Ela tem o que fazer o quê? Deve. Tem que retroagir. A lei penal, se ela for mais benéfica, ela deve retroagir. Bacana? Me dá um exemplo recente de lei penal. Já vou responder. Houve recentemente, no crime de 157, imaginamos que o meu cliente em 2017, ele foi preso por roubo com a majoração de pena de uso de arma. Não é o qualificador, é o majorante. Aumentou a pena porque ele estava usando arma. Qual era a arma que ele usou? Um pedaço de pau. Ele rendeu a pessoa, pegou um pedaço de pau. Me dá o seu tênis com um pedaço de pau na mão. Me dá o seu tênis com um pedaço de pau na mão. E, naquela época, ele foi enquadrado com um crime de roubo, consumado, ele não conseguiu levar o tênis, com a majorante da pena para o uso de arma. Ponto. Bacana? Bacana. Pau, está lá cumprindo pena. Bacana? Beleza. Agora, em 2018, agora, em 2018, teve um fato novo, não teve? Esse crime, não existe mais a majorante, a pessoa lá, ela falou com vocês. Ela falou com vocês. não existe mais a majorante do uso de arma, só se for arma de fogo. Então, quer dizer o quê? Para que exista um aumento de pena no crime de roubo, a arma tem que ser de fogo. Se for uma tida arma branca, não há aumento de pena. Então, quer dizer o quê, professor? Eu posso chegar para o meu cliente, o vagabundo falando, com o Motocerra. Me dá o tênis. Me dá o tênis. Me dá o tênis. Assaltou o cara com a motocerra, o roubo vai ser do caput, um 5-7, e não vai ter a majorante de pena. Você está comigo? Está com pena? Com uma faca, professor. Estou com uma faca Guinzo 2000. Aquela faca boa mesmo. Dá o tênis aí, com a faca na barriga do bucho do cara. Me dá o tênis. O roubo é simples. É caput. Professor, o que aconteceu, então, com o meu cliente, que estava preso lá, cumprindo pena com a majorante? O que aconteceu? Uma nova lei mais benéfica, ou aconteceu um abolítio crimenis? O que é o abolítio crimenis? Explicar o abolítio crimenis. Abolítio crimenis é quando existia um tipo penal e amanhã não existe mais tipo penal. Existia o tipo penal, existia o crime, e amanhã ele foi revogado formalmente e materialmente. Ou seja, não existe mais o crime. Isso é abolítio. não tem mais o tipo penal. Não tem mais o tipo penal. Bacana. Vamos lá para o roubo? Eu te perguntei. Para o roubo agora desse lance da arma, a arma foi a lei mais benéfica ou foi um abolítio crimenis? Vamos pensar? Antes existia o agravante com o uso de arma de fogo. O crime continua existindo, mas o aumento de pena não existe mais. Aconteceu o quê? Um novato leve mais benéfica ou um abolítio crimenis? Abolítio crimenis. Deixa eu explicar. Não é interpretação extensiva. Não estou estendendo a lei. Não há uma interpretação extensiva aqui. Não estou aplicando uma forma de uma lei em uma outra situação prevista. Não é isso. Não existe mais. Não existe mais essa interpretação. Não é uma intralege. Não é uma interpretação analógica quanto a isso. É que não existe mais o crime. Bacana? Tá. Tem teorias que vão falar assim, professor, majoritário. A majoritária falou que não é abolite o crime. Você pensa o quê? Abolição do crime todo. Não é isso? Não é. O abolite do crime pode acontecer quanto uma parte da lei. A abolição do crime pode ser parcial. Quando eu revogo absolutamente uma parte. Nesse caso, foi uma parte do uso de arma de fogo. Que não existe mais. Não tem mais isso. Vocês estão comigo? Então, para o uso de arma, a professora Laila falou que era... Deixa eu não chocar com o conceito dela. Ela não chegou a aprofundar assim. Ela não chegou a falar beleza. Então, deixa eu falar na frente. Então, seria nesse caso o abolite o crime para a grande parte da maioria da doutrina. Abolite o crime. Vou dar um exemplo mais fácil para a gente poder entrar na cabeça. Adulterio. Adulterio existia antes. O crime de adultério, quem cometia o crime de adultério? Quem era o sujeito ativo do crime de adultério? Só a mulher. Só a mulher cometia o crime de adultério. Olha só que lei boa, né? Só a mulher cometia o crime. Qual que era a pena? Apedrejamento em praça pública. A mulher era apedrejada em praça pública. Mentira, estou brincando. Essa parte de apedrejamento era só a mulher mesmo. Então, a ideia é o seguinte. Hoje existe esse crime? Não, foi abolido. Por completo. Bacana? Beleza. A abolição do crime, o abolite o crime, já falando do abolite o crime e agora, ele extingue, ele não extingue os efeitos extrapenais. Não extingue os efeitos extrapenais. Os efeitos secundários da pena, que estão congelados lá no artigo 91, 92 da lei penal, secundários da pena, são aquelas hipóteses, por exemplo, tem os secundários penais e o extrapenais. Nesse contexto, os efeitos extrapenais, por exemplo, se o cara foi condenado a determinada conduta, crime, está condenado lá. E, além disso, o juiz determinou que ele indenizasse a família. Pode ter isso no direito penal? O cara pode ser condenado a indenização de dinheiro? Sim ou não? Sim. O juiz, por tempo da pena, ele pode determinar o mínimo do dano moral, o dano material a ser determinado. Ele pode falar isso. Você matou a família? Matou. Matou o pai, a família matou. Então, você vai ter que indenizar os filhos. Até eles terem 18 anos. Pode ter isso? Pode. O juiz pode determinar. Não sei se o cara vai pagar. Mas pode. Se acontece um abolíteo crime, o crime deixa de existir, o efeito penal do crime em si sumiu. Mas a responsabilidade de realizar o pagamento da indenização ainda o quê? Perpetua. Ok? Entendemos isso? Só que tem que tomar cuidado. Eu tenho dois efeitos extrapenais. Eu tenho efeito penal e o efeito civil. O efeito penal e o efeito civil. O efeito penal, digamos assim, o abolíteo crime, ele extingue os dois. Ele vota a ser primário. Sumiu o crime. Só que o indulto, recentemente, a súmula 631 do STJ, todo mundo sabe o que é indulto? O indulto? Indulto é quando o presidente da república vai e determina o quê? Quem cometeu crimes no período de tais e tais, que está preso, poderá ser indultado e faz uma, por ordem presidencial, determina o indulto daquela pena. Que está liberado. Só que o indulto, ele não exclui os efeitos secundários da pena. Os efeitos secundários penais e extrapenais. O indulto, essa súmula nova, só para você não confundir com o abolíteo crime. O abolíteo crime, os efeitos secundários extrapenais e penais, eles somem. O cara vota a ser primário. Aqui no indulto, que agora é essa recente súmula do STJ, falou o seguinte, o indulto, ele extingue apenas os efeitos penais. Os efeitos extrapenais, secundários, penais e extrapenais, ou seja, aqui no indulto, ele continua, se ele cometer outro crime no período de cinco anos, que é o período de prova ou depuração, ele será o quê? Reincidente. O indulto, ele saiu, indultei, opa, beleza, estou de boa na rua. Se ele vai e comete o crime, ele é reincidente no período de cinco anos. O abolite o crime, não. O abolite o crime, ele foi abolido, não há mais crime. E se na fase, e para quem que eu peço a concessão desse abolite o crime? Para quem que eu vou pedir? Qual o juiz que eu vou pedir? Ele já está cumprindo pena. O juiz da execução penal ou o juiz do conhecimento? Quem que eu vou pedir? Nós existem um senhor, doutor, juiz. Aí qual que vai ser? O cara que condenou? Ou o cara que está acompanhando a pena dele? O que vocês acham? O cara que está executando a pena. Então, na fase, isso é uma outra questão de prova, na fase de execução de pena, o pedido de aplicação da norma mais benéfica ou do abolite deve ser direcionado ao juiz da execução. Só que é o seguinte, eu sei que carreiras policiais e nem o CFO aprofundam tanto na parte penal, não existe uma segunda fase dissertativa de penal. mas eu vou dar um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Você já decorou? Se tem um benefício, meu cliente, o criminoso, ele já está cumprindo pena e apareceu uma nova norma, uma lei mais benéfica para ele, eu vou pedir para o juiz da execução penal. Aqui em Cuiabá é o doutor Fidelis, execução penal. Doutor Fidelis, execução penal. Meu cliente, Zé das Cove, disse que matou cinco pessoas, ele foi beneficiado com uma lei penal mais benéfica. Tem que abaixar a pena dele. Ele vai conceder. Mas, se caso essa nova lei necessitar de um aprofundamento nas provas, alguma hipótese onde preciso, só por lei não dá aplicado, ele tem que ter uma dilação probatória para poder aplicar essa nova mais benéfica, eu vou ter que entrar com uma chamada revisão criminal diretamente do Tribunal de Justiça. Ok? Pessoal que já estudava o básico, agora estou usando um pouquinho mais. Já sabia dessa? Então, fique esperto. Então, quer dizer que a regra é se tem uma norma mais benéfica, aplica o pedido ao juiz da execução. Caso exija uma profundidade, uma dilação probatória, o pedido deverá ser feito ao Tribunal de Justiça por meio de execução penal, de revisão criminal. Pode anotar. Coloca lá. Coloca aqui. Bem aqui. A regra é a súmula 611 do STF também. Aí você coloca assim. Caso necessite de dilação probatória, caso necessite de dilação probatória para a aplicação, para a aplicação da lei mais benéfica, o pedido deverá ser direcionado ao tribunal competente. Ao tribunal competente via revisão criminal. Via revisão criminal. Via revisão criminal. Ok? Beleza. Pode acontecer, então deixa só para a gente fechar aqui. Aqui nós já falamos que as normas mais graves têm efeito prospectivo e ex nunc. Só vai para frente. Essas duas mais graves. E as dez mais benéficas, quais são os efeitos dela? Se essas aqui são efeito ex nunc, essas duas aqui serão efeitos o quê? Ex tunc, muito bem. Ex tunc. Quer dizer que no caso do 167, você teve uma aplicação para aqueles caras que cometeram um outro tipo de arma, e para os caras que cometeram uma arma de fogo, também teve uma nova de melos impérios que aí foi para os dois, no caso. Não, mas aí não retroage, se for impérios ou não retroage, né? Isso, retroage, né? Retroage, quer dizer, retroage, né? Como não se tivesse cometido uma... Entendi. 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 É isso aí. Vamos lá, vou continuar. eu vou depurar o que você perguntou. Eu estou tentando processar o que você perguntou. Vamos lá, vamos continuar aqui. Você disse o seguinte, né? 157 aqui, agora uso de arma, ok? A ideia é a seguinte, duas perguntas, quem usou a arma aqui, continua? Continua? Ok? Continua, ok? O que mudou aqui foi... Mas, professor, mas não é uma norma mais benéfica, não é retroagir? foi suprido aquele artigo que ele se... Foi suprido, ele não tem que ser benéfica por... Para quem usou... Não, não, quem usou... Não, não, não. Quem usou a arma, continua. Porque suprimiu-se... Ele se... Na verdade, ele especificou. Não, o tipo penal continua. Mas continua. Não houve mudança nele. O que não muda é deixar quieto. É que você está indo um pouquinho mais. Não, não vai tanto. Volta um pouquinho. Aí você está fazendo... Você está legislando nesse seu pensamento. Não, legisle. Deixa como está. Se usou a arma, usou a arma, é isso aí. Se não usou a arma de fogo antes e foi condenado por uso de arma, agora retroage para ele. Bacana? Fica nessa. Não vai mais que isso, Rodrigo, senão você vai confundir. Ok? Aí começa a depurar demais. Aí já sai da casinha. Aí perde ponto. Ok? Beleza. Aqui é ex-tunque efeito... Alguém falou? Fala, Vinícius. Vou falar agora. Não, não é adequação normativa típica. Vou explicar. O que é adequação normativa típica? Vou falar aqui agora. Ok? Retroatividade retroagiu. Retroatividade, ela retroage para beneficiar o criminoso. Bacana? E tem mais um efeito. Alguém lembra mais do outro efeito? Mais um efeito das novas benéficas. Lembra? De cabeça. Ultrativas. Anota aí. Ultrativas. Ultrativas. Acho que vou ter que segurar um pouquinho. Estou muito aprofundando. Estou aprofundando demais e estou levando a confusão. Vamos lá. Ultratividade. Vamos entender. O que é ultratividade? Depois eu vou explicar a adequação normativa típica. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos para o basic 1. Vamos lá. O cara cometeu o crime. Por tempo da vigência estava a lei A. Bacana? Ele foi processado. Ele não foi condenado ainda. Foi processado, mas já está preso. O processo está seguindo. No meio do processo, no meio do processo, veio uma lei B. Essa lei A, para ele, era a mais benéfica. Vocês estão comigo? Beleza? Depois veio a lei A B e a lei B é a mais prejudicial. Só que ela vem falando claramente. Olha, a partir de hoje não existe mais a lei A. O que existe é a lei B, que é mais prejudicial. E o pau cantou. Chegou por tempo da sentença. O juiz tem na cabeça dele a lei A, que era a mais benéfica, mas foi revogada. E ele tem na outra... Do outro lado tem a lei B, que é a mais prejudicial, mas está vigente. A pergunta é, qual lei vai ser aplicada? A lei que está vigente, que é mais maléfica, ou a lei A, que já foi revogada, mas era mais benéfica? Lei A. Veja, ela já está enterrada. Ela já está enterrada. Ela está revogada. Mas por tempo da ação criminosa, ela é o quê? Mais o quê? Mais benéfica. Então ela ressuscita. Ela ressuscita para ser aplicada. Quando ressuscitar, eu estou falando isso para você poder fazer esse conceito. Ressuscitar é chamado o quê? Ultratividade. Ela ressuscitou. Ela volta a ter vigência para poder ser aplicada só para aquele caso. Entendemos isso? Então a ultratividade é o quê? É uma lei que já não existe mais, mas por tempo da ação ou missão ela é a mais benéfica. E aí ela deve ser novamente o quê? Aplicada por tempo da sentença. Ponto. Acabou. Princípio da adequação normativa típica ou princípio da continuidade normativa típica, o que é isso? O que é abolite o criminis? Conceito de abolite o criminis. De cabeça, vai. É a revogação da lei. Só que essa revogação é formal e material? Abolite o criminis é quando a revogação formal e material. Não existe mais equipe penal. Não existe mais. Você não vai achar lugar nenhum do mundo. Não existe mais. A abolição do crime é a revogação total, formalmente e materialmente. O crime deixa de existir. Beleza? Ou parte dele. Perfeito. Com esse meu raciocínio. Ou parte dele, passar corrente. Pronto. Acabou. Morreu. Não existe mais. Mas pode acontecer que o crime está alocado em um determinado artigo. Eu vou apagar esse artigo e pegar o conteúdo do crime e encaixar em outro artigo. Ou outra sessão, ou outro local. Veja. O crime, ele formalmente, ele sai daquele artigo e vai ser encaixado o elemento dele em outro. Aí não aconteceu o abolite o crime. Quer ver um exemplo clássico, facinho? Crimes sexuais mudaram o ressentimento. Crimes sexuais. Vocês estão comigo? Antes existia uma contravenção penal chamada inoportunação ao pudor. O que era inoportunação ao pudor? O cara que, por exemplo, ficava dentro do ônibus, esfregava na menina dentro do ônibus lá, ou se masturbava e ejaculava nas costas da menina, era uma contravenção penal. O crime não podia passar de cinco anos a condenação desse cara. Era ação penal pública incondicionada, mas isso aqui era um crime, digamos assim, crime anão para alguma parte da doutrina. Ou liliputiano. É um crime menor. Ia para o jato especial e não dava nada. Não dava nada. Vocês estão comigo? O que aconteceu o ano passado? Eles pegaram esse tipo penal, tiraram o código penal, na lei contravenção aos penais, e encaixaram no código penal. Veja, o crime deixou de existir? Não. Ele foi apenas realocado. Ele saiu da contravenção penal e virou o quê? Crime. Isso é o princípio da adequação normativa típica. O tipo penal é revogado formalmente, ele deixa de existir naquele artigo e ele é realocado em outro artigo. Outro exemplo. Antes existia o atentado violento ao pudor. Atentado violento ao pudor. E é muito comum a gente ver isso. A pessoa está passando na rua, pelada, e fala, atentado violento ao pudor. Isso é senso comum. Isso é ato obsceno. Mas é comum a gente ver, brincando, a gente fala, atentado violento ao pudor. Não é, isso é ato obsceno. Atentado violento ao pudor era quando existia o constrangimento de alguém, mediante violência grave, ameaça, a ter não conjunção carnal, ter atos libidinosos. Ou seja, um homem que tinha uma penetração anal forçada era atentado violento ao pudor. E quem tinha conjunção carnal e tinha que ser um crime, digamos assim, sexual, ou seja, a penetração na vagina, era estupro. Eram coisas distintas. O que aconteceu? Eles pegaram esse atentado violento ao pudor, esmagaram ele, falaram, não existe mais, mas pegaram os elementos dele e encaixaram no estupro. Então, hoje, estupro, artigo 213, é todo o constrangimento violento ao grave ameaça que vai causar o quê? Uma conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Então, o homem, hoje, é estuprado, que antes não era. Então, pegou e realocou. Quando realoca o tipo penal, ele deixa de existir no artigo, mas os seus elementos passam a migrar para o outro, eu tenho o quê? Princípio da adequação normativa típica. Entendemos isso? Sim ou não, com força. Isso, adequação normativa típica ou princípio da continuidade, tá, gente? Você pode achar na prova também o princípio da continuidade normativa típica. Princípio da continuidade normativa típica. Bacana, anotamos. Beleza. E aí, a gente vai a mais um ponto, ainda dentro da parte da lei penal do tempo, é a chamada lei temporária e lei excepcional. Ah, não falei aqui da vacate e o lege temporárias. Essa aqui caiu na última prova da polícia civil. Hoje é a prova de polícia civil. O que é vacate e o lege temporárias? Por um dado período de tempo, o legislador fala, daqui até aqui, determinado tipo penal não existe mais. Passou essa data, esse tipo penal volta a existir. O crime existia aqui, nesse período não há crime, e depois daqui desse prazo determinado, o crime volta a aparecer. O que aconteceu com o cololeto de etila? O cololeto de etila... Eu ia falar de estado de desarmamento, né? Que eu li exemplo comum, mas tem o cololeto de etila. O cololeto de etila, por um período de tempo... O que é o cololeto de etila? Alguém sabe? Qual é a... Básico para qual crime? Para qual torpecente? Lança perfume. Os caras conhecem. Olha só, então, o cololeto de etila, o cololeto de etila, o estagiário que fazia a portaria lá da Anvisa, um dia ele foi pisando a bola, então falou, vou tirar essa porra aqui e ver o que vira. Ele foi e tirou. E por determinado período de tempo, o cololeto de etila deixou de existir como crime, como elemento entorpecente. Deixou de figurar lá na lista da Anvisa como entorpecente. Então, por esse período de tempo, ele deixou de existir como crime. Então, quem cometeu o lança, quem cheirou o lança perfume nessa época aqui, não cometeu crime, digamos assim, ou de tráfico ou de uso, né? Ao 28. Então, nesse caso, por esse período de tempo, não há crime. Eu dei um exemplo mais simples, mas tem um exemplo mais clássico, que é o Estatuto do Desarmamento. Nós sabemos que o Estatuto do Desarmamento, quando ele veio, via medida provisória, ele determinou falando que por um período de 180 dias, as pessoas poderiam o quê? Devolver a sua arma de fogo, se você estivesse com ela, digamos assim, de forma indevida. Falou, eu sei que você tem uma gaúcha em casa, traz ela aqui. Não é crime, fica de boa. Nesse período aqui, eu te dou 180 dias para você trocar, entregar essa arma, e depois fica de boa, você entrega aqui para não ter problema. Até apareceu uma súmula do STJ-E, para o pronunciar uma raspada, poderia trocar também. Não tem problema. O STJ falou assim, pode também. Se é raspada, pode trazer que não há crime. Só que isso só vai valer por período de quantos dias? 180 dias. Depois que passou esse período, pau. Aí é pau, é crime. Pega, na verdade, não foi 180 dias, foi mais de 180 dias. E houve várias prorrogações na medida provisória à época. Beleza? Maravilha. Fechamos a parte que abolite o crime, ou vacate o leste temporário, está aqui. E aí eu tenho ainda na lei penal no tempo, eu tenho a lei temporária e a lei excepcional. Lei temporária e lei excepcional são ultraativas. Professor, me dá um exemplo de lei temporária. A lei geral da FIFA. Por um período de tempo, falou, é crime. É crime. Aqui, diferente da vacate o leste temporário, a lei temporária, normalmente, ela fala, a vacate o leste temporário é tirar o crime por um período de tempo. Não é isso? Sim ou não, com força. Vocês estão comigo? Beleza. A vacate o leste temporário é tirar o crime por um período de tempo. A lei temporária é o contrário. Eu coloco o crime por um período de tempo. Na lei geral da compra, foi até dia 12 de dezembro, eu acho, de 2004. Não lembro a lei inicial dela, quando é o período inicial dela. Quando começou a valer. Vamos botar aqui janeiro de 2004. Não, 2014, perdão. 2014, né? A Copa foi em 2014. Então, falou, nesse período de tempo, eles colocaram, existem alguns crimes que vão ser imputados nesse período de tempo. Então, se o cara cometer o crime nesse período de tempo, será aplicada a lei geral da Copa. Professor, se ele cometeu a conduta depois, não é crime. Então, a lei temporária, ela fala, por um período de tempo, haverá o crime. Entendemos isso? A pergunta-chave é, por isso que ela tem a característica de ser autorrevogável. Ela sabe o dia que nasce e o dia que morre. Ela já nasce com a data da morte marcada. A lei temporária, ela já nasce com o dia da morte já determinada, que é a sua autorrevogação. Mas ela tem uma característica de ser ultraativa. Ultraativa, professor, não é para beneficiar? Não só para beneficiar, viu? A ultraatividade é ressuscitar, não é, professor? É, ressuscitar uma lei boa. Mas eu posso ressuscitar uma lei má? Pode. Como assim, professor? Professor, se o cara cometeu o crime bem aqui, digamos que a lei geral da Copa morreu em dezembro de 14, ok? E o cara sabendo disso, eu falei, vou cometer um crime dia 11 de 14. Que eu sei que o processo vai demorar, eu devo ser sentenciado em 2015. Ah, então vai dar nada. Porque quando foi em 2015, já acabou a lei. Se acabou a lei, abolite o crime, eu vou ficar de boa. Não vou responder por esse crime mais. O cara pensa assim, o criminoso pensa, né? Só que nesse caso, só que não. Por quê? A lei penal temporária, se você cometeu o fato criminoso nesse período, ele continua valendo. Ela ultra age, veja, ela já morreu a lei. Mas os fatos cometidos no período dela continuam valendo. Porque senão teria o porquê ela existir. Entendeu? Senão tinha o porquê ela existir. Então elas continuam valendo. Professor, só prazo determinado? Não. Tem outros crimes também que eu tenho o quê? A lei temporária determina prazo. Mas tem a lei excepcional, que ela vai dar em circunstâncias excepcionais, digamos. Eu posso criar uma lei excepcional em uma época de guerra declarada? Pode ou não pode? Pode. Ok? Bem que, na verdade, tem lá o decreto presidencial, mas o decreto presidencial, nos casos de estado de sítio, vai se limitar a situações de medidas estabelecidas pela Constituição. Bem que, no caso de guerra, eu posso fazer o que eu quiser. Até os direitos fundamentais, eu posso mitigar lá um estado de guerra declarada. Mas lei penal eu posso criar nesse período? Posso. A lei excepcional faz isso. Mas isso nós já superamos. Medida provisória não. Lei de legislação penal. 120 dias, né? Vai falar o varíodo dela, vai falar o que vai valer. Não. Nós já sabemos que medida provisória não se aplica à lei penal, só se for para beneficiar esse posicionamento supremo. Entendi. Pegar a lei temporária, né? Beleza. Se for uma lei temporária... Beleza, boa pergunta. Qual vai ser a natureza jurídica dessa lei? Que tipo de lei que eu vou fazer uma lei temporária ou uma lei excepcional? Qual vai ser a espécie de lei? Pode ser uma medida provisória? Ou eu sigo a mesma coisa que eu faço para uma lei comum? Mesma coisa. Quem vai legislar é a união e tem que ser lei em estrito senso. Mesma coisa de um crime. Lei em estrito senso. Lei em estrito senso. Qual é a lei em estrito senso? Lei complementar ou lei o quê? Ordinária. Beleza? Maravilha. Saímos dessa parte introdutória e vamos evoluir. Vamos evoluir. E aí eu tenho a lei penal no espaço. Lei penal no espaço. Já falei excepcional. Lei excepcional. Deixa eu ler ela aqui. Artigo 3º fala assim. A lei excepcional temporária, embora decorrida o período de sua duração ou cessar as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. São atos revogáveis e ultraativas. Beleza. A lei penal no espaço é mais fácil de a gente visualizar ela. A lei penal no tempo, professor, entendi. Nasceu uma nova lei, lei penal só vai aplicar para frente. Se ela for benéfica, ela vai retroagir para o criminoso. Benéfica é lei mais benéfica ou abolite o crime. Bacana, entendi, professor. Só tem que ficar esperto que às vezes uma lei some formalmente, mas ela continua vigente em outro artigo. Ah, beleza. Aí não houve abolite. Bacana. São pontos-chave. Esses pontos que eu coloquei aqui são tudo questão de prova. Os pontos-chave você tem que saber dessa parte da matéria. Tibaldi, vamos lá. Lei penal no espaço. Lei penal no espaço aplica-se à regra, aplica-se à teoria da ubiquidade. Se o tempo, além do tempo, eu aplico à teoria da atividade, aqui tanto faz o local da ação, a omissão e o local do resultado. Tanto faz. Ela se prende a mais os crimes à distância, espaço máximo. Começo cometendo o crime do Paraguai e vou encerrar o crime em Mato Grosso. nesses casos, não é para trazer regras de competência penal. A gente analisa a competência penal aqui. Vamos lá. Vamos a um caso prático. O vagabundo cometeu um crime aqui em Cuiabá. O cara cometeu um crime aqui em Cuiabá. Aquele que passou ontem na TV. O cara foi e roubou com o carro do sogro, cometeu um crime. Dois vagabundos. Cometeu um carro do sogro, cometeu um crime. Imaginemos que esses caras pegaram esse carro e foram para Cáceres. Foram para Cáceres. Ok? No dia que ele disparou, deu o disparo na pessoa, no assalto, a pena, digamos, latrocínio matou a pessoa. 12 a 30 anos. Beleza? Vocês estão comigo? Beleza. E ele foi para Cáceres. Em Cáceres, ele foi pego seis meses depois. Não é permanente o crime, é crime comum, instantâneo. Bacana? E lá em Cáceres, apenas seis meses depois, a pena já não era mais 12 a 30. A pena virou para 20 a 30 anos. 12 a 30, 20 a 30. Ok? Crime instantâneo. 12 a 30, 20 a 30, 20 a 30, digamos assim. Ok? Latrocínio. Matou a pessoa. Fugiu para Cáceres. Nesse caso, pergunta-se, pela teoria do tempo, ok? Qual lei penal vai ser aplicada? A de 20 a 30 ou de 12 a 30? Veja, é crime instantâneo, não é permanente nem continuado. Qual aplicou? 12 a 30. A lei que estava em Cuiabá. Cedemos isso? Sim ou não com força? Com força, sim ou não? Se fosse um sequestro ou uma extorsão mediante sequestro. 12 a 30, 20 a 30. Eu pego ele seis meses depois. Qual que eu vou aplicar? 20 a 30. Vocês estão comigo? Beleza. Tempo do crime. Vamos usar o latrocínio novamente. Tempo do crime. Cuiabá, 12 a 30 anos. Vocês estão comigo? Lugar do crime. Lugar do crime. Qual vai ser o lugar do crime? Cuiabá ou Cáceres? Tanto faz. Onde foi a ação ou onde se deu ação? Tanto faz. Não interessa. Ok? Eu já vi uma questão de polícia fazendo isso. Ele fez toda a história e perguntou. Tempo do crime. Na mesma questão. E perguntou quais são os lugares do crime. tanto faz o local da ação e tanto faz o lugar do resultado que não foi preso. Tranquilo. Cuiabá ou Cáceres. Lugar do crime para essa teoria é só para isso. Para medir esses crimes à distância. Porque a competência para quem vai julgar aí é o processo penal. Para nós penais a gente só tem que saber isso. Já é o suficiente. Ok? Lugar do crime é isso aí. Onde está isso? Está no nosso código penal no artigo 6º do código penal. Tem que ficar esperto com o código. Deixa eu fazer aqui. Cadê o lugar do crime? Rapidão. Essa parte é caceteira mesmo. Vamos lá. Fala assim. Artigo 6º. Considera-se praticar o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a missão ou a missão no todo ou em parte. Bem como. Ou seja, além de onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Então o artigo 6º não determina a competência. Só para a gente saber que aplica-se ao lugar do crime a teoria da ubiquidade. Tanto faz no local da ação ou no local do resultado. Bacana. Entendi o primeiro ponto, professor. Vamos evoluir. E aí, para a lei penal, a regra, a regra, a regra no Brasil, a teoria aplicada é a teoria da territorialidade temperada. Temperada, você pode achar outro nome aqui. Como chama esse outro sinônimo aqui? Mitigada. Ok? Mitigada é reduzida, diminuída, encolhida. Por quê? Porque é o seguinte, a regra é, se cometer um crime dentro do Brasil, qual lei penal vai aplicar? A brasileira. Cometer um crime no Brasil, qual lei penal vai ser aplicada? A lei brasileira e ponto, e acabou. Mas, porém, contudo, entretanto, o nosso próprio código penal fala, olha, se existia um tratado, se existia uma convenção, ou se existia alguma regra de direito internacional que diga ao contrário, que eu poderia aplicar essa regra internacional em um crime cometido no Brasil, eu aplico ela. porque o nosso código penal fala, por isso que a regra não é a temporalidade absoluta, ela é temperada e misturada, porque o nosso próprio código admite que é a possível aplicação de uma outra regra internacional dentro de um crime cometido no Brasil. Exemplo, um crime cometido por uma pessoa que tem imunidade diplomática. Uma pessoa que tem imunidade diplomática. se ele comete o crime no Brasil, existe uma convenção própria que trata disso, que é a convenção de Viena. A convenção de Viena trata disso. Se um presidente ou um algum representante da nação esteja em uma missão oficial, poderia ser aplicada à convenção de Viena e não à regra brasileira. O professor está dizendo que, por exemplo, um embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil dá um tiro na cabeça do seu vizinho porque está colocando um som muito alto porque estava ouvindo maninhos. Nesse caso, eu tenho a possibilidade de que esse diplomata não será responsável pelo Brasil criminalmente, penalmente. Penalmente no Brasil, não. Porque eu vou aplicar as regras da convenção de Viena. E lá estabelece as regras para a punição desse sujeito. Entendemos isso? Vou dar um passo a mais. Pode ser que o Estado acreditante, o Estado acreditante é porque eu acredito ao meu diplomata. Ele pode retirar retirar. Os Estados Unidos falam assim, estou retirando o crédito que eu dei para esse diplomata. Se o Estado acreditante retira o crédito dado ao diplomata, ele não goza mais de imunidade. Se ele não goza mais de imunidade, ele cai na unha do código penal. Entendemos? Mas se existe a blindagem, a imunidade diplomática, eu aplico as regras de direito internacional e não a brasileira. Entendemos isso? Sim ou não, com força. Meninas, entendeu? Meninos, entendeu? Então, a regra é a seguinte, eu aplico a lei penal no Brasil, mas se caso existisse uma regra internacional, eu aplico ela. Porque o código penal fala isso, sem prejuízo. Sem prejuízo de convenção tratado que trata disso. Bacana. Beleza. Território. O que é o território no Brasil? Território, eu tenho o sentido jurídico dele, eu tenho o sentido material, mas o que nos interessa é o sentido de extensão ou flutuante. Existe hipótese, gente, isso aqui é o básico, quem fez direitos, aquela questãozinha lá do direito penal 1, uma embarcação militar brasileira ancorada nos Estados Unidos. Gente, é aquela regrinha básica. Só quero que você não confunda o seguinte, esse aqui é território por extensão, não é extraterritorialidade, são coisas distintas. Território brasileiro, eu estou dizendo o seguinte, existe algumas hipóteses em que vai ser território brasileiro. Isso está no artigo 5º do Código Penal. Olha só, Adriane, olha só. Eu tenho a regras de embarcações e aeronaves. Se eu tenho uma embarcação pública, o que é uma embarcação pública? O que é uma aeronave pública? Dá um exemplo de uma aeronave pública. A serviço, o que é, professor? O avião da FAB. O navio, uma flagrata lá da Marinha. Pronto. Normalmente, eu sempre coloco esse navio de guerra, brasileiro. Bacana? Se é um avião da FAB, se é um navio de guerra brasileiro, está a serviço, e é um navio brasileiro de guerra só por isso, ou particular, ou a serviço do Brasil, em qualquer lugar do mundo que acontecer um crime, será aplicada a lei penal brasileira. Eu vou abrir o Código Penal e aplicar naquele caso. Se acontecer o homicídio dentro dessa embarcação de guerra brasileira, ancorado no Mediterrâneo, eu vou aplicar a lei penal brasileira. eles vão dizer o seguinte, uma embarcação brasileira ancorada no porto da República de Malta. E lá, dentro desse navio de guerra brasileiro, tinha um argentino e um brasileiro. O brasileiro mata o argentino. Nesse caso, qual lei penal vai ser aplicada? A da Argentina? A da República de Malta? Ou a brasileira? Brasileira. É lei penal brasileira. Entendemos isso? Navio de guerra ou a embarcação de governo brasileiro, ou a serviço do governo brasileiro, é aplicada a lei penal brasileira em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Beleza? Existe um negócio chamado passagem inocente. Passagem inocente é a possibilidade que o Brasil, observa pela nossa própria Marinha, fala que uma embarcação, ela pode passar pela costa brasileira, pelo mar territorial, e ela não vai ser incomodada. E os crimes ali cometidos, o Brasil não vai ter o que? Soberania quanto a isso. Mas é a chamada passagem inocente. O artigo 9, eu coloquei no nosso material lá no rodapé, dizendo o seguinte, lá atrás as diretrizes, tem que ser rápido, não pode ser demorado, tem todas as regrinhas lá. Beleza? Continuando, ainda será aplicada a lei penal brasileira. Aqui está o perigo. Navios ou embarcações mercantes particulares brasileiras. É brasileiro. Então, fala assim, que se acharem restritivamente no espaço aéreo brasileiro, aplica essa lei brasileira. Ou então, um avião da TAM que esteja sobrevoando o nosso espaço aéreo. Cometeu um crime lá dentro, pousou lá em Congonha, será a lei penal brasileira e pronto. Entendeu? Não tem dúvidas quanto a isso. Uma lei, uma embarcação privada, um avião da TAM ou um iate, um transatlântico, será aplicada a lei brasileira se ele estiver, olha só, em alto mar brasileiro. O que é o alto mar? O alto mar é uma área de 648 quilômetros, ok? 648 quilômetros da costa brasileira. Cadê o apagador? Olha, está aqui no chão. Olha, alto mar são duas coisas distintas. Aqui é a bundinha do Brasil, ok? Eu tenho um perímetro que vai tratar o chamado plataforma continental, zona econômica e o mar territorial. Ok? Eu tenho o mar territorial, a zona e a plataforma. Plataforma, zona e mar territorial. Mar territorial, mais pequenininho. Ok? Eu acho que são 22 quilômetros. 22 milhas, 22 milhas náuticas. Que transformada vai dar quantos quilômetros? Vai dar 40... Aí eu tenho tradução, eu coloquei no material. A ideia é o seguinte, se for uma embarcação brasileira, se for uma embarcação brasileira, se for uma embarcação brasileira, todo esse espaço aqui, todo esse espaço, um crime cometido nesse espaço territorial, será aplicada a lei penal brasileira. Se for uma embarcação brasileira, se o crime for cometido nesses 648 quilômetros, 648 quilômetros, já transformei de milha em quilômetros, será aplicada a lei penal brasileira nesse espaço de terra. Beleza? Alto, mar, é tudo isso daqui. Ultrapassou esse limite, eu já não tenho mais a soberania brasileira quanto a isso. aí vai regrar a lei da bandeira do pavilhão. O pavilhão vai reger qual vai ser a lei penal a ser aplicada. Se é americano, vai ser a embarcação americana a ser aplicada a lei penal americana. Isso é a embarcação brasileira. Bacana? Professor, aí acontece aquela questão. Dentro de um barco mercante brasileiro, afundou nesse espaço aqui. Afundou. E tem um barquinho. E o barquinho tem um argentino, um brasileiro e um judeu. ajuda a ter nada a ver, né? Vamos lá. O brasileiro, um americano e um japonês, ok? E eles vão aqui, um mata o outro. Qual lei penal vai ser aplicada? Se a destroço do barco brasileiro estava no nosso espaço, ainda será aplicada a lei penal brasileira. Ok? O estrangeiro será dentro do mar territorial, tá? O estrangeiro será dentro do mar territorial, esse espaço menor. Se um crime cometido dentro desse espaço do mar territorial, será aplicada a lei penal brasileira. Então, decora assim. Principalmente embarcação. Cai muita embarcação em prova. Se for uma embarcação pública ou a serviço do Brasil, qualquer lugar do mundo. Se for uma embarcação privada brasileira, aonde vai aplicar? No alto mar. Se for uma embarcação privada estrangeira, mar territorial. Ok? Grava essas palavras-chave. estrangeira, mar territorial. Brasileira, alto mar. E se for pública, brasileira, qualquer lugar do mundo. Beleza? Basicamente, e os destroços seguem a regra do principal, tá? Não tem uma regra de direito civil que fala assim, o acessório segue o principal. Aqui a mesma coisa. O acessório vai seguir o principal. Beleza? Nesse contexto foi, eu tenho um negócio chamado o princípio da extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Extraterritorialidade, gente, não é isso daqui, olha pra mim. É muito comum em prova colocar essa situação aqui e perguntar pra vocês se isso aqui é extraterritorialidade. Não, isso aqui é território brasileiro. É extensão. É extensão do território. A pergunta é a extraterritorialidade, essa parte é chata, mas vamos lá, vamos melhorar, vamos tentar terminar assim. Até eu não estou aguentando. Mas vamos terminar esse treino lá pra começar em fato típico, pelo amor de Deus. Olha só. A extraterritorialidade, o que é extraterritorialidade? O que é isso? É quando o crime cometido fora do Brasil, mas não são situações de extensão. A extraterritorialidade, deixa eu ir lá direto aqui, a extraterritorialidade, ela pode ser incondicionada ou pode ser condicionada. Vamos usar o que cai, a incondicionada cai bastante, a condicionada também cai, mas vamos matar agora a incondicionada. Vamos lá. O que eu tenho que decorar aqui? O crime, quem é a vítima? O crime e quem é a vítima. São duas regras básicas pra aplicar a extraterritorialidade, até o nome falar, incondicionada. O cara não precisa vir aqui no Brasil. Professor, se o cara cometeu o crime lá fora, tentou contra a vida do presidente da república, bacana, aplica essa lei penal qual? A lei penal brasileira. Também. Olha só, olha só, a nota por Deus. Aqui, o Brasil é ciumento. Aqui, só o Brasil aplica. Aqui, aplica a lei penal brasileira sozinha. O cara não... Não, parceiro. Tá dentro do navio de guerra brasileiro? Tá. É só nós. Ah, eu também quero. Não pode. É só a lei penal brasileira. Sozinho. Extensão, o Brasil aplica sozinho. não tem concorrência com outro país. A extraterritorialidade, agora aqui, tem o quê? Concorrência. O Brasil concorre. O Brasil fala, eu também quero punir. Se o cara comete um crime contra Jair Messias Bolsonaro no exterior, dependendo do crime, será também aplicada a lei penal brasileira. Vamos aos exemplos. imaginamos o seguinte, se alguém tenta contra a vida do presidente da República, ok? Tenta contra a vida do presidente da República, tendo um homicídio lá fora. O Bolsonaro vai num, lá, sei lá, em Iraque. Chega lá, um iraquiano tenta matar o presidente. Esse iraquiano é preso lá no Iraque. Esse iraquiano é absolvido. Ponto. A pergunta é, o Brasil pode recrere a tradição desse cara, para ele ser punido no Brasil, sim ou não? Sim. Professor, mas ele foi absolvido. Não interessa. Aqui não entra as regrinhas de extradição. A gente vai pedir a extradição do cara e vai cumprir a pena aqui no Brasil. Ele vai ser julgado. Processário julgado. Entendemos isso? Bacana? Professor, crime contra a liberdade do presidente. O cara tentou, digamos assim, um sequestro do presidente lá fora. Cuidado. Se o cara for, chega para o Messias Bolsonaro, Bolsonaro, me dá a sua pistola. Me dá a sua pistola. pega a pistola dele e o Bolsonaro vai reagir. Dá um tiro no pé do cara, do Bolsonaro, atira contra a vida dele, mas ele sobrevive. Eu tenho latrocínio tentado, sim ou não? Latrocínio tentado, sim ou não? Sim. Nesse caso, aplica a lei penal brasileira? Não. Porque latrocínio não é crime contra a vida. É crime contra o quê? Patrimônio. Cuidado. Latrocínio contra o presidente da república no exterior, não se aplica à lei penal brasileira. a gente não concorre. Entendeu? É como quando a gente fala concorrer, eu pego a senha e falo segundinho. Depois que você punir, eu quero punir também. Beleza? O que mais, professor? Olha só, crime praticado contra a liberdade ou a vida do presidente da república. Professor, se for o vice, não entra na regra, tem que ser presidente. Ok? Desceu. Eu tenho crimes contra o patrimônio. Crime contra o patrimônio ou fé pública. Me dá um exemplo de crime contra a fé pública. Outro. Falsificação. Pode falar? Falsificação do documento público particular. Se o cara vai procurar no embaixado, embaixado, a embaixada brasileira lá fora. Na verdade, quem faz o registro de nascimento fora do Brasil não é a embaixada. É o quê? O consulado. O consulado é um cartório lá fora. O consulado é que faz todas as suas atribuições. A embaixada tem uma função mais diplomática. Mas digamos que não tem o consulado ou a embaixada faz. E o funcionário lá da embaixada, um estrangeiro, está lá na Tailândia. Lá na embaixada brasileira na Tailândia. Ok? E o cara não é brasileiro. O cara é tailandês. Só que chega um brasileiro lá e fala assim, não, vamos dar um jeitinho. Eu vou dar uma falsificada aqui e vou dizer que esse documento é brasileiro. O cara não falsifica o documento para o brasileiro lá fora, digamos assim. Falsificou o documento que era público. Nesse caso, esse tailandês poderá responder para a lei brasileira assim ou não? Sim. Ok? Então, crimes contra o patrimônio ou fé pública, entes federativos, contra empresas públicas, social, economia mística, autarquias, fundações. Por exemplo, se o cara comete um crime contra o Banco do Brasil lá na Itália, digamos que tem uma agência do Banco do Brasil lá na Itália. O cara entrou lá e furtou um computador, esse cara poderia ser julgado também na lei penal brasileira. É claro, o Brasil não fica caçando para ser punido. O Brasil já tem tantas preocupações e não fica procurando. Crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. O cara comete um crime de corrupção passiva numa embaixada lá fora. Aplica a lei penal lá e a penal nossa também. Genocídio por crime cometido no brasileiro ou estrangeiro domiciliar no país. Então, nesses casos, uma pergunta mais avançada. Professor, no Brasil, alguém pode responder duas vezes pelo mesmo crime? No Brasil, a pessoa pode responder duas vezes pelo mesmo crime? Pode ou não pode? Eu respondo um processo, sou condenado. Depois vem outro processo, mesmo caso, mesma situação, sou condenado de novo. Posso acontecer isso? Pode ou não? Não. Isso é chamado bis e idem. Não pode. Mas, nesse caso, o cara foi punido lá fora, tentou matar o presidente. Pegou 12. E ele comete o crime. E o Brasil fala, eu também quero punir esse cara. O Brasil vai, pune o cara, põe 30 nele. Ele não foi punido duas vezes pelo mesmo crime? Sim ou não? Pode? Pode. Pode. aqui na incondicionada ou na condicionada, não há o chamado, não fere o princípio da dupla punição ou bis e idem. Não fere. Então, eu posso punir o cara duas vezes? Pode. Cuidado. Se as penas são idênticas, haverá uma computação. Se as penas são diferentes, haverá uma atenuação. Você vai notar no seu caderno. Se a pena é idêntica, computa-se. Computar é soma matemática. Se as penas são idênticas, eu computo. Computa. Computa. Se é diferente, eu atenuo. Se a pena é idêntica, há uma computação. Computar é soma matemática. Qual é só uma espécie de pena? Quais são as espécies de pena? Perfeito. Perfeito. E? Multa. Bacana. Então, eu tenho três espécies de pena. Brasil tem pena. Eu tenho a pena PPL. Eu tenho a PRD. Eu tenho a multa. Ok? Lá fora, o cara foi foi punido foi punido por dez anos porque ele tentou matar o presidente da república. Bacana? Cumpriu os dez anos. Ele vem pro Brasil. É condenado aqui há trinta anos. Há trinta anos. Lá ele pegou dez anos por uma PPL. Dez anos. E aqui no Brasil ele foi condenado por trinta. Como a regra é... As penas são idênticas? Sim ou não? As penas. As espécies... Não a quantidade. Mas as espécies de pena são idênticas? Sim ou não? Sim. Nesse caso, eu vou fazer um cálculo matemático. É computação. Computar é matemático. Ele vai cumprir quantos no Brasil? Vinte anos. Computação. Agora, se é crime contra a vida do presidente lá. Ele foi condenado uma multa de um milhão. Ok? Uma multa. Não pena. E aqui no Brasil ele pegou trinta anos. Como é que faz? Computa ou se for atenua. Atenuar. O que é atenuar? Atenuar gera a cabeça do juiz. Atenuação não é cálculo matemático. Vai ela jogar na situação da dosimetria da pena e vai atenuante dela. Vai ser atenuante genérica. Nesse caso, o juiz fala na intermediária esse cara vai pegar trinta anos. Eu vou... Ele cumpriu, já pagou um milhão lá. Vou diminuir um dia da pena dele. Pronto. Vou pegar vinte e nove. Atenuar não é cálculo matemático. Atenuar vai da cabeça do juiz. Vai ser das circunstâncias do crime. Entendemos isso? Agora, computar é isso que eu disse pra você. E às vezes, de uma questão fodida que foi o quê? Ele colocou o caso e mandou fazer conta. E aí você tem que lembrar que se foi idêntico vai computar. Beleza? No código penal, a pena começa... Se o cara entrou hoje no presídio, se o cara... Vamos lá. Se o cara é preso por uma temporária. Temporária, a regra é quantos dias? Cinco mais cinco. Depende da circunstância. E de onde é quanto? Trinta mais trinta. Não é isso? Perfeito. O dia que ele pisa no presídio, já conta o quê? Uma. Se ele chegar no presídio às onze horas e cinquenta e nove minutos, já conta um dia. O prazo penal sempre já... Não é assim igualzinho um prazo processual que começa a contar no dia subsequente. Não. Começa a contar naquele dia. Ok? Inclusive, se a prescrição dele morre no domingo, ela morre no domingo. Não prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, que é prazo processual. Pergunta, Júlia. Não. Na fase da sentença. Na sentença condenatória. Ele cumpriu a pena lá. Vem pra cá. Vai ter o processo... O devido processo legal aqui. Chegou a sentença do juiz. Vou te dar a sentença agora, jovem. Ah, eu peguei... Ah, então parei. Então deixa eu fazer o cálculo da dosimetria aqui. Aí, na segunda fase, atenuantes e agravantes, ele aplica... O cara que começa no primeiro lugar. Normal. Devido processo legal. Ele vai ter todo o processo. Igualzinho lá. Ele já... Tipo assim, não tem um crédito. Ele já chega e já executa, não. Bacana? Fechei aqui. Infração penal. O Brasil existe duas espécies de crime, tá? Agora fechamos essa parte... Agora fica uma parte mais bacana. Vamos lá. Vamos sair dessa parte. Vamos para a parte mais teórica mesmo, mais gostosa. Vamos lá. A pergunta é... Existe quantas espécies de infração penal no Brasil? Infração penal... Quais são as espécies... Infração de trânsito. Tem quantas infrações de trânsito? Infrações administrativas. São quantas que tem? Infrações administrativas que tem no Brasil. Direito administrativo. Me dê as espécies de infração administrativa. Vamos passar o dia inteiro, uma semana aqui falando que não vai conseguir vencer. É trânsito, um monte de infração administrativa. Penal. Quantas infrações penais eu tenho? Duas, tá? Pelo sistema dualista, tá? Existe um outro sistema que é trifásico, que é encabeçado pelo Luiz Flávio Gomes. Ele fala que existe crime e contravenção e crime e sui generis. Ele vai falar que o crime de drogas, lá do artigo 28, não é um crime normal. Infração penal sui generis. Mas essa minoritária, o Supremo já falou que existe só duas espécies de infração penal no Brasil. Ou é crime, ou é contravenção. Crime e contravenção. Aí tem uma tabelinha que tá no seu material, tá? Eu não vou aprofundar muito. Ah, outra coisa aqui, tá? Crime de droga, a lei de droga, ela fala, a lei de droga, há dois pontos importantes, tá? Não se aplica, não se aplica, na extraterritorialidade, as controversões penais cometidas lá fora, tá? Controversão penal cometida fora do Brasil, não se aplica aqui no Brasil, tá? Crime cometido, que eu disse pra você, antes eu até brincava, se o cara cometer, eu falava isso aí, se o cara cometer inoportunação ou pudor, que era contravenção, né? Agora é crime, né? Contra o presidente da república lá fora, não se aplicava. Só aplicava a lei estrangeira, o Brasil não se aplicava contra isso. Então, contravenção penal cometida fora do Brasil, não se aplica à lei penal brasileira. Outra coisa, eu tenho a lei de tortura, a lei de tortura também se aplica ao princípio da incondicionada. Se um brasileiro é torturado fora do Brasil, eu vou aplicar à lei penal brasileira também, tá? Se um brasileiro é torturado fora do Brasil, eu também aplico à lei penal brasileira também, ok? Tem até uma questãozinha que caiu, a aspirante da polícia, né? Em relação ao código penal assinar a alternativa correta. A pena cumprida em país estrangeiro não pode ser compensada quando a penada retorna ao Brasil. A pena cumprida em país estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversa ou nela é computada, quando idênticas, ok? Colocou a regra da SIDA. Veja, colocou a regra da SIDA aqui, veja como cai. Aspirante 2018, ok? Então, essa SIDA básica aqui, você vê como ainda cai em prova. Bacana? Deixa eu evoluir. Deixa eu evoluir, deixa eu entrar e contar, já falei, deixa eu falar a respeito da infração penal. Olha só. Inflação penal, como eu disse para vocês, crime e contravenção, existem várias diferenças entre crime e uma contravenção penal. A contravenção penal, olha só, a contravenção penal, ela é um decreto de 41 e o nosso crime é pelo caso penal de 40. As diferenças básicas, a ação penal num crime de contravenção penal, ela é incondicionada. A ação penal pública é incondicionada. Deixa eu perguntar para você. Você de óculos lá atrás, capacete branco, você, como se chama mesmo? Isa, o que é mais grave? Duas meninas brigando pelo amor de Gideon. Entendeu? Duas meninas brigando pelo amor de Gideon. Gideon é meu, Gideon é meu, Gideon é meu. Entendeu as meninas? É, duas travestis. Então, olha só, só que uma transexual é uma travesti, então vamos melhorar, entendeu? As duas, é meu, é meu, ele é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, entendeu? E a uma vai e arranha a outra, entendeu? Dá um suco na cara da outra. Quando dá um suco na cara da outra, eu tenho qual crime? Básico, lesão corporal. Você está comigo, senão? Beleza, lesão corporal. Uma delas vai ter que ir até a delegacia que levou a porrada e fazer a chamada representação. Olha, eu quero que aquela biscate seja representada. Vai falar isso lá na delegacia, ok? Beleza, você está comigo? É um crime, lesão corporal, ficou com o olho desse tamanho e tem que ter representação para começar a ação penal, a investigação, e depois a ação penal. Se as duas, olha só, ao invés de dar porrada, apenas empurra e empurra, rasgou a roupa da outra, e só nesse empurra e empurra, e para bem aqui, isso aqui eu chamo de vias de fato. E a vias de fato, o crime é contra a versão penal. Você está comigo? Qual que é a mais grave? Tomar um soco no olho ou empurra e empurra e rasgar uma camisetinha só lá, um bolso da camiseta? Qual é a mais grave? Tomar um soco no olho, não é isso? Então, tecnicamente, a ação penal aqui tinha que ser o quê? Incondicionada. Mas essa daqui é condicionada à representação. E esse empurra e empurra, a ação penal é o quê? Incondicionada. Sendo menos grave. Mas, professor, mas como que é? Porque essa empurra e empurra é uma contravenção penal. E todas as contravenções penais são de ação penal pública o quê? Incondicionada. Isso é muito perigoso. Uma parte da doutrina, uma parte da doutrina entende que tem que ser aplicado à forma da contravenção penal e a lesão corporal leve tem que ser o quê? Incondicionada conforme à contravenção penal. Só que aí eu estou fazendo o quê? A analogia, né? Estou fazendo uma comparação. E a analogia aqui está sendo para o quê? Prejudicar. E não posso fazer isso de um jeito penal. Bacana? Então, só para você entender. Então, a contravenção penal tem essas situações. Por exemplo, tentativa. A tentativa é punível num crime. Já a contravenção penal não é punida a tentativa. Essa aqui é pegadinha de prova. O que é perigoso? Então, mais ou menos assim, o limite da pena. Um crime, a pena máxima é 30 anos. Uma contravenção penal, a pena máxima, 5 anos. É, não é punível. Não é punível. Isso mesmo. Mas eu falo assim. Sim, sim. Ok? Se você estudar a fundo, ela está aqui. Não é punível, na verdade. Exato, exato. Perfeito, perfeito. Muito bem. Mas vocês entenderam, então, a comparação quanto a isso? Que a gente tem que se prender que existem mais requisitos que diferenciam a contravenção penal de um crime do que só a hipótese de ação penal. Beleza? Evoluindo. Aí eu tenho sujeitos de crime, sujeitos de crime, eu vou falar de amplação. A pessoa jurídica pode cometer crime? Uma pessoa jurídica? Pode. Quais são os crimes? O que mais? Ambiental, todo mundo sabe. Vai mais. Ambiental, mais. Crimes contra a ordem tributária. A ordem econômica, financeira e tributária. Uma pessoa jurídica pode cometer isso? Pode. Só que até hoje, esse crime não foi regulamentado. Não há regulamentação para a punição da pessoa jurídica por crime contra a ordem tributária e ordem econômica. Só existe regulamentação para o crime o quê? Ambiental. Por isso que a gente sabe de cabeça ambiental. Porque existe a punição e existe a positivação constitucional e a positivação. Tibaldi, não durma, fica comigo. Olha só. Então, é importante saber que o seguinte, a pessoa jurídica, ela pode cometer crime? Pode. Qual o crime que hoje vale a pena? Que ela consegue ser punida? Ambiental. Mas ela pode ser punida por outros crimes. ordem tributária e ordem econômica. Beleza? Porque não foram regulamentadas ainda. Professor, para mim punir a pessoa jurídica, eu tenho que punir necessariamente também o dono da empresa? Não. Não se aplica mais essa teoria. Aplica apenas é a teoria da dupla imputação. Não se aplica mais. Aplica apenas só a pessoa jurídica, ela pode responder. Professor, a pessoa jurídica vai ser presa? Não. Eu vou utilizar outra espécie de pena. Multa, a restritiva de direitos. Ok? Beleza? Maravilha. Evoluindo. Aí sim, vou falar de teoria do crime. Vamos falar de teoria do crime. Calma, como o tempo passa rápido, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos construir a árvore do crime? Vamos lá. Não vai dar. Está feio pra caramba esse quadro aqui, cara. Tem que fazer ginástica para poder apagar aqui. Puta que pariu. Ela faz tríceps aqui. Tríceps. Pô, vocês não foram na aula domingo de educação física, né? Cagaram para o professor, né? Ninguém foi. O cara foi sozinho lá, ficou sozinho no Dom Aquino. Os caras não querem fazer atividade física, professor. Vou ter que cortar as aulas. Ninguém está indo. Poxa vida. Estudando, professor. Mas só que uma horinha de exercício físico não mata ninguém, né, pô? Uma barrinha abdominal. Tem que cortar essas aulas. Gente, já falei para vocês que a próxima turma começa dia 11, tá? De junho. Os alunos do operacional, R$ 400,00 apenas. Novo, R$ 700,00. Olha, R$ 400,00 se vocês indicarem uma pessoa. Entendeu? Se você indicar uma pessoa e ela efetivar, vocês vão pagar apenas R$ 400,00. Alunos da operacional, tá? Ah, professor, eu fiz carreiras policiais. Não. Aí você entra na regra normal lá, tá? Aí é R$ 700,00 e R$ 800,00. Então, se informem aí, hoje eu vou gravar o institucional. Já vi um coleguinha aí. Não é para trazer gente inteligente, não. Traz um burrinho assim. Aí traz gente inteligente e passa, você não reprova. Então, traz sua prima, o que que é? Traz um cara fera pra caralho, você passa e você reprova. Não, traz uma prima aí distante, o que que é? Vamos lá. Crime. É, Rodrigo, não sei desse jeito. Esses monstrão aí não dá. Crime. O conceito pode ser formal, material ou analítico. Utilizado no Brasil, o conceito o quê? Analítico. Analítico, tripartite. Analítico, tripartite. Então, o conceito utilizado no Brasil hoje faz em paisagem. Analítico, tripartite. Aí você sabe, desde o primeiro dia da faculdade, quem já estudou pra concurso, desde o primeiro dia do concurso, fala, crime é todo fato, e culpável. Isso é o que você aprendeu o básico lá na faculdade. Então, o crime, ele tem que ser construído em três pedaços. Analítico, o conceito é analítico. Ou analítico em três pedaços, tripartite. Analítico, porque eu vou ter que analisar parte a parte pra que chegar um crime. Eu não chego e falo, ah, já é crime. Não, tem que analisar pedaço por pedaço. É como se estivesse estudando a anatomia. Primeiro ano de biologia, lá você vai estudar a anatomia. Tem, né? Aí você tem que estudar, você estuda todo o corpo, estuda pedaço a pedaço, parte a parte. Mesma coisa aqui. No direito penal, a gente estuda parte a parte de um crime pra gente entender se existiu ou não existiu o crime. Então, já cheguei à conclusão que existem três pedaços do crime. Crime é todo fato típico, ilícito, ou antijurídico e culpável. Então, o fato típico, o fato típico, para os crimes materiais, para os crimes materiais, e para crimes formais, são diferentes. Esse fato típico, eles chamam de substrato. Primeiro substrato do crime. Crimes materiais, é necessário quatro elementos para se dar ao fato típico. Quais são os quatro elementos? Conduta, nexo, fala, Tiago. Tipicidade e resultado. Para os crimes formais, só precisa de dois. Quais são os dois? Conduta e não. Tipicidade. Ok? Crimes formais, tentados, ou de mera conduta. Ok? Aqui eu tenho conduta, nexo de causalidade, eu tenho a tipicidade e o resultado. Resultado, já adianto, naturalístico. A tipicidade, que pode ser formal ou material. Ok? Bacana. Então, eu tenho conduta, e aqui, crimes formais, mera conduta, mera conduta e tentados. Eu preciso só da conduta e tipicidade. Cai muito em prova. é necessário comprovar o nexo nos crimes tentados? Não, não é necessário. Ok? Resultado naturalístico. Se eu parasse bem aqui, eu dizia para você o seguinte, ó. Conduta é todo comportamento humano. é todo comportamento humano. Dirigido, aí eu coloco que isso é uma finalidade, finalística, teoria finalística, a uma ação ou omissão. ação ou omissão. Então, um crime, eu tenho ainda, inclusive, também, alguns tratam até de excludentes da conduta. excludentes da conduta. Mas antes disso, depois que eu entendi que, digamos, que exigiu todo um fato típico, exigiu todos os requisitos do fato típico, eu vou para o segundo substrato do crime. O segundo substrato do crime é a chamada ilicitude. Ilicitude também, mas para alguns, anti-juridicidade. A anti-juridicidade há um pressuposto que toda vez que existia um fato típico, pressupõe que ele também será o quê? Ilícito. Há um pressuposto que quando um criminoso ele faz uma conduta, uma ação ou omissão, o nexo entre a ação e o resultado se dá por ele, um resultado, uma tipicidade formal e material, o bem jurídico é relevante, existe uma previsão prévia legal, e existe um resultado naturalístico realizado, existindo a conduta perfeitamente, pressupõe que o crime também é ilícito. Nesse momento, há uma inversão no ônus da prova, onde agora há parte da defesa que tem que comprovar que realmente o crime ocorreu em uma excludente de ilicitude. Então, eu tenho que há pressuposto que é ilícito, mas aí existem as chamadas excludentes de ilicitude. As excludentes de ilicitude, as excludentes de ilicitude, eu só vou falar das gerais aqui agora, gerais. Gerais legais. Que são o básico que a gente já conhece. O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, e o exercício regular de um direito. Exercício regular de um direito. Beleza? Tem as outras excludentes, tem as excludentes supra-legais que o consentimento do ofendido balança dos bens e para alguns princípios da adequação normativa típica. O princípio da adequação, não, como chama que é princípio? O princípio da, quando a pessoa fura a orelha de uma adequação social, mas só que a maioria fala que é tipicidade, exclui a tipicidade e não a ilicitude, mas Cleber Maçoni coloca no livro dele que é ilicitude, mas tudo bem. Beleza? E aí eu tenho, pode acontecer que o cara fala, olha, eu matei porque eu quis, o tiro disparado foi por mim, o resultado foi dado foi por mim, bacana, vamos entrar em cada um deles. Eu não agi legítimo defesa, se ele não agi legítimo defesa, eu tenho que existir o fato típico, sei que o crime também é o quê? Ilícito. Nesse caso, é claro, pode existir um fato típico, mas não existir a ilicitude. Se não existe a ilicitude, não há o quê? Crime. É um conceito lógico. E por fim, num útil substrato, se existir o fato típico, se existir a ilicitude, eu vou partir para o terceiro substrato do crime, que é a culpabilidade. a culpabilidade, a gente nunca poderá confundir com a excludente de licitude, que existe as excludentes de culpabilidade. Para que exista a culpabilidade, é necessário três requisitos. Isso aqui tem que saber de cabeça, tá, gente? Para que exista a culpabilidade, eu tenho que ter três requisitos, três situações, três hipóteses. Tem que existir a imputabilidade, a pessoa tem que ser punível, imputabilidade, o potencial consciência, potencial consciência da ilicitude, e ainda a exigibilidade exigibilidade de conduta diversa. Mas eu tenho hipóteses que excluem essa culpabilidade, hipóteses que excluem a culpabilidade. Excluem a culpabilidade. Vamos lá. Quais são as hipóteses que excluem a culpabilidade? Decora assim, ó. Mé de co. Mé de co. Menoridade penal. Embriaguez. Completa. advinda de um caso fortuito ou força maior. Doente mental. Erro de proibição. inevitável. Inevitável. Coação. Moral. Irresistível. e último. O be diência hierárquica. Obediência hierárquica. Ok. A excludente das condutas Pode se dar de atos Involuntários Atos involuntários Ou atos inconscientes Para uma parte da doutrina Ou atos inconscientes Atos involuntários E atos inconscientes Atos involuntários Atos inconscientes Involuntários Eu tenho movimento de reflexo Coação física Vamos botar aqui Reflexo Coação Física Irresistível E caso fortuito Força maior Nos atos inconscientes Eu tenho exemplos clássicos Sonambulismo E hipnose Ok Eles são chamados Excludentes Da conduta Porque a ideia É o seguinte Dentro dessa árvore Do crime Se faltar Uma carta Desse castelo de cartas Toda ela Desmonta O que eu quero dizer Para vocês Por exemplo Eu disse para vocês Que para que exista O fato típico Nos crimes materiais Tem que ter conduta Nexo Tipicidade De resultado naturalístico A conduta Se caso Existe uma Excludente Dessa conduta Por exemplo Um ato reflexo Isso já caiu em prova De polícia civil A pessoa vai E Conta-se que está Num bar E aí um amigo Vai e assusta o outro Enquanto o outro Estava cortando Uma carne E vai e corta E assim Dentalmente Acerta outra pessoa Por um ato reflexo Nessas hipóteses Esse ato reflexo Para a lei penal É determinado Como uma excludente Da conduta Imaginamos aí Uma situação O cara vai Reflete O cara vai E corta O outro Nesse caso Eu tenho Uma excludente Da conduta A coação física É irresistível Sempre coloco Exemplo Esse caso Você já está assistindo Um filme lá Que tem um branquinho Olhinho claro Que ele faz sempre Aquele bater e correr Com aquele japonesinho Jack Chan Que fez museu Um carinha que tem Um anizinho tortinho Não sei o nome dele O filme se passava Na Tailândia Ele é representante De uma empresa de água Aí acontece Uma revolução na cidade E todo mundo Quer matar ele Ele e a família Ele e a esposa E duas crianças Duas meninas Você já assistiu esse filme? Tem alguma parte Que ele joga a menina De cima do prédio Assim Para poder se salvar É um negócio louco Aí no final do filme Uma parte do filme Um cara Um asiático Pega a filha dela Com uma pistola E aponta na cabeça do pai E fala Atira no seu pai E força ela A atirar no pai Só que ela não mata o pai Mas se ela atirasse E matasse o pai Por isso Eu teria um exemplo clássico De coação física Irresistível A coação física Irresistível Ela é irmã Gêmea Da coação física Coação moral Irresistível Só que a coação Elas foram separadas Na maternidade A coação física Irresistível Ela exclui a conduta Ou seja Exclui o fato Típico A coação moral Irresistível Exclui o que? A culpabilidade Então tem que tomar esse cuidado Coação física Exclui a conduta Ou seja O fato típico A atipicidade E a coação moral Irresistível Exclui a própria culpabilidade Estão em locais diferentes Às vezes a prova Vai te cobrar Árvore do crime Se você sabe A localização Vou te perguntar A menoridade penal Exclui a culpabilidade Ou a ilicitude Você tem que saber isso A coação moral Irresistível Exclui a culpabilidade Ou a atipicidade A atipicidade Que está aqui Exclui a conduta Entendemos isso? Às vezes Vão te perguntar A localização E é muito comum Essas são as perguntas Mais de graça Vão te jogar lá Falando que A legítima defesa Exclui a culpabilidade Entendeu? Então se você já manja Da árvore do crime Você já não erra mais A localização Pelo menos Estou aqui na conduta Então a conduta Eu tenho essas hipóteses Um ato inconsciente Por exemplo O sonambulismo A esposa descobre A esposa não A namorada A esposa não pode A namorada descobre Que está sendo traída Entendeu? E ela dorme Com aquilo na cabeça Ela pensa Puta Aquele negão Está me traindo Rodrigo Feado da rua A Carol pensa Puta Que pariu O negão Está de sacanagem Fica andando Brigando com os outros Lá no barzinho Estou sabendo As brigas Sou polícia Nem tomou posse Mas tudo bem Aí chega lá Ela está com aquilo Na cabeça E ela vai e dorme E à noite Ela acorda de madrugada O sonambulismo Vai lá Pega uma faca E pega o negão E arranca O castra O Rodrigo Vai castra Pega da raiz Vai até o queixo Fazer o nuco Com ele Nesse caso Ela volta a dormir Se for comprovado No sonambulismo Não houve o que? O crime Não houve o crime Ela vai ser o que? Absorvida Pelo fato Que não existiu o que? A conduta Se não há conduta Não há o que? Fato do tipo Se não há fato do tipo Não há o que? O crime Esse é o raciocínio Ok? Bacana? Então sonambulismo E hipnose A hipnose Tem que ficar esperto Porque a pessoa Que cometeu o crime Que foi hipnotizada Ela não responde Mas aquela pessoa Que realizou a hipnose Essa sim responde Tá? Alguns chamam de Hã? Isso Autoria imediata É o chamado Agente de trás Para alguns Agente de trás Autoria imediata Ok? Não imediata Mediata O agente de trás A pessoa que hipnotizou Essa sim responde Beleza? Maravilha Então tá Eu tenho as coisas Da conduta Que são essas hipóteses E aí eu tenho um ponto importante Que já bateu meu horário Dez horas Mas eu não tenho como Eu vou ter que falar sobre isso Para nós começarmos a aula Que vem daqui Larga tudo o que você tá fazendo Para tudo Vira um pouquinho o celular aí Fica só pra mim aqui Fica só comigo aqui Eu quero que você entenda o seguinte Eu disse pra você Que toda conduta É toda ação Ou omissão Direcionada A uma finalidade Bacana? Então vamos lá Crime Comissivo Não tenho dúvida nenhuma Que vocês vão entender Crime comissivo Crime comissivo É quando há uma ação O cara matou Roubou Tanto é que Luiz Quando os crimes Os tipos penais Começam com verbos Com ações Ok? Mas também ele pode trazer Com verbos Na forma de omissão Deixar de fazer algo Deixar de realizar algo Quando ele traz esse Deixar de fazer alguma coisa Deixar de prestar socorro Eles estão falando De crimes omissivos Só que já adianto São chamados Omissivos na forma o que? Própria Quando você tinha que fazer E deixou de fazer Crime omissivo próprio Olha pra mim Para tudo que você está fazendo Para tudo Para tudo Isso aqui é muito importante Eu tenho crimes Nos crimes omissivos Eu tenho duas espécies Crime omissivos próprios E crime omissivos impróprios Direto ao ponto Que eu estou com uma De pessoas inteligentes aqui Então vou direto ao ponto Você que está em casa Crime omissivo impróprio O cara A pessoa Tem um dever legal Ele tem um dever legal De realizar a garantia Da proteção daquela pessoa Digamos assim Bem em forma genérica E aqui não tem Mas eu deixo de fazer Por exemplo Esse cara aqui Ou é por lei Ou por uma situação Que ele assim o fez Ele passa a ser Um termo utilizado No mundo em prova O garantidor Esse daqui não Eu não sou o garantidor Mas assim mesmo Eu deixo de fazer Por exemplo Estou indo para a Chapada Com a minha família Ou para a Primavera do Leste Para conhecer A lagoa lá Ok? E na estrada Tem um acidente Ok? E vejo com meus olhos Uma criança Acidentada Eu Tenho a possibilidade De parar E prestar o socorro Sem que a minha vida Esteja em risco Vocês estão comigo? Sim ou não com força? Sim O que eu faço? Há uma criança acidentada E vou embora E deixo a criança lá Nesse caso Tecnicamente Formalmente Eu cometi um crime E a criança morre Eu respondo qual crime? Homicídio da criança Ou omissão de socorro? Sempre você tem que perguntar O seguinte Eu tinha um dever legal De realizar isso? A proteção daquela criança? Não É minha filha? Eu sou salvavidas? Não sou? Não Ponto Não tem dever legal De realizar? Não tem Eu sou advogado Professor Beleza? Se sou salvavidas Salvavidas não Um bombeiro Que mexe com 24 horas A servir e proteger as pessoas E estou de fogue Vejo a criança lá Digamos lá Acidentada Tinha que fazer Primeiros socorros E essa criança morre Eu respondo pelo homicídio Tecnicamente? Nesse caso sim Não por omissão Eu respondo por homicídio Como assim? Vou te explicar Na primeira hipótese Quando eu passei pela criança Quando eu leio Eu vi que essa criança Estava acidentada Eu tinha o dever de parar E não parei E nesse caso Como eu não tenho Um dever de garante Garantidor Que a lei me trouxe Essa determinação Eu não respondo Pelo crime de homicídio Eu respondo pelo crime de Omissão de socorro Ok? Esses crimes de omissão de socorro Não admitem De tentativa São crimes dolosos Porque eu olho e falo Legal, vou embora Ok? Já esses aqui Homicídios imprópios Lá no artigo 13 Parágrafo 2 Calma aí, Luiz Calma aí Eu vou chicar um pouquinho Até terminar essa parte aqui Nessas hipóteses Nessas hipóteses Eu tenho que o seguinte A lei Estabelece uma relação Um chamado nexo Normativo A lei traz Um chamado nexo Normativo Não fui eu Que eu atropelei A criança Mas eu Sou um garantidor Eu tenho Que prestar socorro Se eu não o fizer Eu responderei Pelo assunto Ou seja Em fatos limpos A mãe Para a criança Tem um dever legal De proteção Sim ou não? Pronto O salva-vidas Para o banhista Tem um dever legal De proteção Sim ou não? O bombeiro Para o acidentado Do SAMU Sim ou não? Sim A cuidadora Para o idoso A babá Essas pessoas Por lei Por determinação legal Por artigo 13 Atraem a ela Essa competência De proteção Daquela criança Daquela pessoa E se elas Não agirem Elas responderão Não por omissão E sim pelo resultado Causado daquela pessoa Se a pessoa morrer A babá Pegou a criança O que você tem que fazer Primeira coisa Depois que a criança se mamou Arrotar Rodrigão está diferente Só falta a criança Arrotar Bota ali Tem que arrotar A babá vai Põe o bebê lá Põe o bebê Preguiça Quer mexer no whatsapp Está chamando E põe o bebê lá Sem arrotar E vai lá mexer no whatsapp E a criança vai E vomita E morre Afogada Com o próprio vômito Ok? Essa babá Infeliz Jumenta Desgraçada Vai responder Por qual crime? Homicídio doloso Ou culposo? Nesse caso O culposo E não por omissão de socorro Vocês estão comigo? Porque ela tinha um dever legal Ela tinha que responder pelo homicídio Ela responde pelo resultado Ah, homicídio Você vai responder pelo homicídio Entendemos isso? Tinha um dever legal Bacana? Vou dar um exemplo bacana Agora aqui Já deu um estalo aqui Então, você viu na prova Salva a vida O plantonista Na situação O plantonista Num plantão lá Recebeu um preso O AGP Empara o preso Tudo isso Eles têm um dever legal De realizar Que é a proteção Fechamos essa parte? Não tem como errar? Então, nesses casos Os crimes omissivos próprios Aqui é possível Até a tentativa Eu estou pensando Você está pensando Mas como que você Vou saber Se é doloso Ou se é culposo? Como que eu vou saber Se ele vai responder Por homicídio doloso ou culposo? Essa é uma dúvida clássica Do aluno Eu sei que vai responder Mas como vai ser doloso ou culposo? A prova vai trazer indícios para mim A prova tem que me trazer esses indícios Vai falar que o Zé Vou falar o seguinte Imaginemos a hipótese Eu sou cuidador do idoso O idoso fala assim Eu vou ali comprar Aqueles idosos chatos Eu vou ali comprar o remédio Eu falei Seu Zé Não atravessa a rua aí Está movimentada Eu vou comprar Então vai Vai, velho Desgraça Vai, vai, vai E cruza o braço Deixa o velho Puta que pariu Morreu, velho Nesse caso Houve uma Nesse caso Há um dolo Quanto a isso Entendeu? Há um dolo Ele poderia fazer Não sei o que Ou até um dolo eventual Vocês estão comigo? Agora Se o cantor mexer o celular O velho está andando Ele vai e levanta E atropela Ai meu Deus Então a prova vai te trazer esses indícios Ponto Então vai depender da prova Outra situação ainda No omissivo doloso No omissivo impróprio Ou alguns chalos impuros Se caso Se caso Nesse caso Eu posso ter Eu posso ter Uma situação dolosa A mãe pega a criança A criança está chorando Ela é drogada A mãe é drogada Está passando aquela fase de depuração Ela está louca Abstinência A criança está chorando Com fome Ela fala Você vai morrer De fome E ela vai morrer de fome Ela vai e cruza o braço E a criança morre de inanição Pergunto Ela responde para o homicídio Sim ou não? Sim Qual o homicídio? O culposo ou doloso? Doloso Numa forma o que? Omissivo o que? Imprópria Entendemos isso? Só mais um último ponto Sobre o omissivo impróprio Eu sou bombeiro O mar está agitado Para caramba E está lá uma pessoa Afogando Eu sou bombeiro Eu penso Cara o mar está agitando Para caramba Entre a vida do banhista E a minha vida Duas vidas legais Em perigo Eu escolho a minha E deixo ele morrer Eu alego Estado de necessidade Duas vidas Eu alego a minha Perigo atual A minha vida Eu posso fazer isso? Não O bombeiro vai ter que entrar lá Nem que ele morra tentando Mas ele vai ter que fazer isso Tem corrente minoritária Vai falar que não De Rogério Sanz Vai falar que não Mas a regra é que Isso pelo código penal Não pode alegar o que? Estado de necessidade Quem tem o dever legal De realizar a salvação da criança Entendemos isso? Sim ou não com força? Com força ou não? Hoje a aula foi mais trancada Mas a aula que vem Eu falo para vocês Que a gente vai fluir mais A gente já começa Já daqui crimes omissíveis Já vamos terminar a parte legal Para a gente andar bem na matéria Beijo de coração Bom descanso Bora tomar um café E volta a fazer a prova